Olá, eu sou o pastor João Ribe Palharim, eu estou em Israel, junto ao mar da Galiléia. E eu quero ler para você o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1, que fala da terceira aparição de Jesus Cristo depois de ressuscitado. Deixe-me ler para você, diz assim. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberiades e manifestou-se assim. Aí o Evangelho de João vai explicar como que ele se manifestou aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção para este nome, mar de Tiberiades, que é o outro nome do mar da Galiléia. E por que o mar da Galiléia também se chama mar de Tiberiades? Eu vou te explicar. Quando Jesus nasceu, este lugar era muito deserto, porque aqui antigamente era um grande cemitério. E o governador Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, governava a Galiléia e ele queria urbanizar este lugar. Mas havia muita resistência dos judeus, principalmente dos fariseus, que não queriam se mudar para cá, devido a este solo ser abrigo dos mortos. E pela lei de Moisés, cerimonialmente falando, este lugar era impuro. Então, os judeus mais ortodoxos não vinham para cá e proibiam também que os outros judeus viessem. E Herodes Antipas estava com um grande problema. Como é que eu vou urbanizar este lugar? Bom, eu vou construir aqui o meu palácio e vou chamar esta cidade de Tiberiades, em honra ao governador romano atual, Tibério César. E com isso, Herodes Antipas, que não era romano, queria bajular Roma, justamente para se perpetuar no poder. Então ele disse, esta cidade que eu vou construir se chamará Tiberiades. Por volta dos anos 14 e 18 da era atual, Herodes Antipas começou a construir aqui o seu palácio e fez um decreto que os colonos judeus deveriam se mudar para cá, mas eles não queriam. Eles evitavam este lugar. Então a força Herodes começou a trazer agricultores judeus para este lugar. Mas mesmo assim, a existência era muito grande. Herodes Antipas ficou desconcertado. Agora vocês têm que vir para Tiberiades, porque esta cidade, em louvor ao Filhos Dei, e esta é uma palavra latina que significa Filho de Deus, Tibério César, que se dizia o Filho de Deus na Terra, uma divindade, vocês têm que se mudar para cá. Justamente por isso, mais ainda, os judeus resistiam, porque eles odiavam Roma, eles se sentiam explorados pelo Império Romano. E Herodes começou a fracassar com o seu plano de povoar este lugar, por causa de todos esses problemas. Primeiramente, aqui era a cidade dos mortos. Era um vasto cemitério. Segundo, uma cidade em louvor a um filho de Deus romano? Não, nós não aceitamos isso. Os judeus fugiam deste lugar. E Herodes Antipas, nervoso, disse agora, aqui é a capital da Galileia, é a sede do governo, e o povo não quer se mudar para cá. E durante um bom tempo, Tiberiades ficou praticamente deserta. Porém, no ano 70 da era atual, Jerusalém, a capital de Israel, foi destruída pelos romanos. Então, os judeus, fugindo da guerra, mudaram-se para Tiberiades. Foram forçados a se instalar aqui para não serem mortos, porque os romanos estavam furiosos, sujeitando a nação. E Tiberiades, por causa disso, acabou se tornando, naquele período, a capital virtual de Israel. Não apenas mais a capital da Galileia, mas agora a capital de Israel. E para cá, se mudaram todos os ensinadores judeus. E por volta do segundo século da era atual, fundou-se aqui em Tiberiades, uma importante escola rabínica, para manter as tradições judaicas em vigor. E foi nesta importante escola rabínica, que os mestres judeus começaram a escrever aquelas tradições orais da lei de Moisés. Esse conjunto de tradições religiosas é chamado pelos judeus de Mishinah. Então, foi aqui que nasceu a Mishinah. E o que é a Mishinah? É o conjunto das tradições orais observadas pelos fariseus e os anciãos na época de Cristo. Costumes de homens que, inclusive, foram combatidos por Jesus em uma certa ocasião. Eu vou ler para você agora o Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 1. E reuniram-se em volta de Jesus os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Olha só, as tradições dos antigos. que no século II da nossa era, vai ser passada para o papel. Mas na época de Cristo, essas tradições eram passadas oralmente. Escute só. Versículo 6. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus está enfatizando que a tradição dos antigos, a tradição oral, esses costumes são doutrinas de homens e que não servem na adoração a Deus. Deus não recebe esse tipo de adoração e quem está falando isso é o próprio Deus. Porque Jesus é Deus, ainda que estivesse aqui parecendo um simples galileu. E continuando aqui, o evangelista Marcos escreveu, Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Olha o que Jesus está dizendo, que esse tipo de observância religiosa é inútil, não serve na adoração a Deus. E quem está dizendo isso é o próprio Deus. Porque nós cremos que Jesus é Deus. E veja o que ele continua dizendo, versículo 8. Aliás, Jesus Cristo, quando pregava, Iniciava as suas mensagens dizendo, está escrito. Ou então ele dizia para os ouvintes, examinai as escrituras. Ou então, nunca lestes nas escrituras? Jesus nunca fez qualquer pregação tendo como fundamento uma tradição religiosa. E depois de ressuscitado, está escrito em Lucas, capítulo 24, versículo 27, Quando ele apareceu para os dois discípulos no caminho de Maús, Que ele começou a lhes explicar as escrituras, Começando por Moisés, passando pelos salmos e por todos os profetas, E mostrou-lhes o que dele estava escrito na palavra. E também em Lucas 24, 45, Quando ele aparece para todos os discípulos lá no cenáculo, Está escrito que ele abriu-lhes o entendimento Para compreenderem as escrituras. Jesus nunca deu valor a tradições ou textos fora das escrituras. Eu quero chamar a tua atenção. Você que é uma pessoa que se apega demais à tradição de homens. Meu pai, meu avô, meu bisavô, Era de tal religião, eu vou ficar nessa religião. É tradição na nossa família. Olha, Jesus nunca fez uma pregação citando tradição alguma. Jesus sempre pregava citando as escrituras sagradas, Como ele fez aqui mencionando o profeta Isaías. E continuando a palavra, Jesus disse assim no versículo 10. Porque Moisés disse, Semelhantes a estas. Aí Jesus parou de falar com os fariseus e com os anciãos e se virou para a multidão. Porque Jesus não quer ficar pregando para aquelas pessoas que são apegadas em doutrinas de homens. Aí ele vira-se para a multidão e tinha uma multidão acompanhando aquele debate. E ele começa a ensinar. Escute só. Versículo 14. E chamando outra vez, a multidão disse-lhes, Ouvime vós todos e compreendei, compreenda vós todos. Escutem. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você está ouvindo aí? Ou está ouvindo e está saindo pelo outro ouvido, não está dando nem bola? Os fariseus e os anciãos fizeram isso. Jesus combateu as doutrinas dos homens. Aí Jesus falou, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ora, quem não quiser ouvir, que não ouça. E Jesus foi embora. Porém, depois que ele deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. Versículo 18. E Jesus disse-lhes, Assim também vós estáis sem entendimento? Hein? Vocês também não estão compreendendo? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Ou seja, o que sai da boca é o que estava no coração humano. Jesus explica isso, versículo 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, isto é, o ser humano. Então você vê que Jesus Cristo, quando estava aqui na Galiléia, ele nunca, nunca entrou em Tiberíades para pregar. Nunca. Aqui era considerado o mar que alimentava o povo e saciava a sede. Mas esta região, que era um vasto cemitério, Jesus não colocava os pés. Porque na lei de Moisés, o nazireu não podia pisar em território impuro. Então Jesus nunca entrou em Tiberíades para pregar. E note isso. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele se manifesta pela terceira vez aos seus discípulos aqui na praia. Não na cidade. Ele não entrou aqui. E note que Herodes Antipas fez de tudo para povoar este lugar naquela época e não conseguia por causa da resistência justamente dos fariseus e dos anciãos que diziam, não, esse território é maldito. Pois foi após a destruição de Jerusalém no ano 70 que eles se transferiram para cá. E aí a cidade começou a crescer e por volta do século. Segundo, todas as tradições orais, doutrinas de homens, combatidas por Jesus Cristo, foram passadas para o papel e surgiu a Mishinah. E eles observam a Mishinah até mais do que a própria palavra de Deus. Acabam anulando a palavra de Deus. Costumes e tradições não salvam. Porque todo costume e tradição perece pelo uso. São ultrapassados pelo tempo. Quem salva é Jesus Cristo. E Jesus ressuscitado se manifestou aqui em Tiberias, diz, na praia. Sabe por quê? Para mostrar que aqui na cidade dos mortos, Ele é a ressurreição e a vida. E Ele é a própria palavra viva. Ele é o verbo de Deus. Se você receber Jesus Cristo como teu único, suficiente e exclusivo e eterno Salvador, isso não é retórica não. Ele vai transformar o teu coração. Ele vai mudar o teu interior. Ele vai tirar o coração de pedra. Ele vai tirar o espírito velho e colocar o espírito novo. Ele vai tirar o espírito do homem e colocar nele o seu próprio espírito santo. Aí você vai aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí você vai nascer de novo. Aí você vai conhecer o Cristo vivo que se manifestou ressuscitado aqui em Tiberias, diz. E então, quer receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ou você prefere continuar com o fardo pesado da doutrina dos homens? Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você abrir a tua boca agora e confessar a Jesus como Senhor, e se no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, e que de fato Ele se manifestou aqui, à beira do mar da Galiléia, na praia de Tiberias, diz, para mostrar aos mortos que Ele é a própria vida, se você crer nisso, abra a tua boca e diga, sim, eu creio. Ajoelhe-se aí ao lado do teu televisor, ou se alguém te deu um DVD, ajoelhe-se agora mesmo onde você está. Os que estão me ouvindo pela rádio, que querem receber Jesus como único Salvador, façam isso agora também onde quer que você esteja, e Ele vai transformar a sua vida. Porque Jesus Cristo venceu a morte. Ele venceu a religiosidade, Ele venceu a vingança, Ele venceu o ódio, Ele venceu todos os males, Ele venceu o inferno, e Ele pode dar vida e vida de verdade. Ele pode garantir que um dia vai te ressuscitar. Se tiver alguém nestes sepulcros antigos, que morreu na fé em Jesus Cristo, quando Ele voltar e a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão. É a garantia da vida eterna. Esteja você em qualquer país ou lugar do mundo, em qualquer cemitério, ou mesmo que o teu corpo morto esteja dissolvido no pó da terra ou esquecido, ou mesmo que você esteja no fundo do mar, o seu cadáver apodreceu, ou até foi comido pelos peixes. Você pode ter certeza, Ele que é a vida, vai te ressuscitar, te restituir, e vai te dar a vida eterna. Quer entregar sua vida para Jesus agora? Então vai, abre a boca, diga assim, eu quero. Muito bem, coloque a mão direita sobre o teu coração e faça comigo esta oração. Feche os teus olhos. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu creio na tua palavra, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou, e agora eu o recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Muito bem, continue com seus olhos fechados, que eu vou orar por você agora. Pai querido e Deus amado, este teu filho, esta tua filha, este moço, esta moça, ouviu a tua palavra. E aqui, à beira do mar da Galiléia, na praia de Tiberia, diz, esta pessoa decidiu receber o Senhor como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, escreve o nome desta pessoa no livro da vida. não a deixe perecer, não a deixe se desviar, não a deixe ficar para trás, mas dá o teu Espírito Santo para ajudar esta pessoa a perseverar até o fim. Porque Jesus disse, quem crê em mim e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida, não entrará mais em condenação. Faz isto agora, meu Deus. Escreve o nome desta pessoa no teu santo livro. E se o Senhor Jesus voltar e nós, todos, inclusive esta pessoa, ainda estivermos vivos, então nos arrebate. Mas se já estivermos descansando no pó da terra, nós cremos que o Senhor vai nos ressuscitar antes até de arrebatar os vivos e subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens dos céus. Pai querido, muito obrigado pela revelação da tua palavra. Muito obrigado por ter se manifestado aqui na praia de Tiberias, para dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pai bendito, sustenta a nossa fé, nos ajude até o fim, não deixe nada acontecer para atrapalhar, mas guarda cada um de nós para que nenhum só se perca. O Senhor ressuscitado veio aqui e resgatou o Pedro que estava perdido, foi aqui em Tiberia, diz que o Senhor fez isso. E nós confiamos que o Senhor não permitirá que qualquer um de nós se perca. É o que te pedimos e já te agradecemos. No nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a sua vida.